Oi gente, tudo bem? Olha o leãozinho aqui, acabou de tomar um banhinho, passei um olhinho para hidratar a pelezinha dele agora, ele está com fominha, mas antes de eu dar o mamazinho para ele, eu queria ensinar você mamãe a cuidar do umbiguinho do seu bebê, tá? De repente você é mamãe de primeira viagem e você vai ganhar o seu nenenzinho e você não sabe como cuidar, você vai precisar de um cotonete, tá? A cada troca de fralda e você vai comprar um álcool 70, tá? Para poder passar no umbiguinho do seu bebezinho, ele vai vir para casa quando ele é recém-nascido com o umbigo e depois de alguns dias esse umbigo vai cair e aí eu vou ensinar vocês a como cuidar do umbiguinho, tá? Ó, pega o álcool 70 e vira no cotonetezinho dos dois lados, um dos lados você vai passar na parte do umbiguinho e o outro no comprimento do cordão, ó, vai limpando assim, tá quase caindo o umbiguinho do leão? Ó, você não pode forçar, você não pode tirar o umbigo dele, tem que deixar ele cair naturalmente e com o álcool 70 você vai limpando essa região aqui de dentro do umbiguinho, tanto por baixo, ó, tanto por baixo quanto por cima, tá vendo? Ó, vai limpando, vai saindo uma golesminha, ó, do umbiguinho. Então, a cada troca de fralda você tem que fazer isso. E aí ele vai secando, como você vai passando o álcool 70, agora você vai passar no comprimento do cordão umbilical, ó, passou aqui, passou dentro também no comprimento e aqui fora. E aí ele naturalmente ele vai tá secando e depois de alguns dias ele vai cair. Eu vou fechar aqui, ó, coloquei a fraldinha, dobra essa parte pra não machucar ele e por enquanto deixo assim, não coloco nada. A gente só vai tapar o umbiguinho dele depois que o cordão umbilical cair. Aí quando o cordão cair, eu vou ensinar vocês como é que eu faço pra cuidar do umbigo dos meus nenenzinhos. Olha o leãozinho, tá? Pronto, eu coloquei uma meinha nas mãos dele, tá? É meia do pezinho mesmo de recém-nascido, eu coloquei na mão. Por quê? Porque a unha deles arranha eles todinho. O leãozinho deu um arranhãozinho aqui no rosto dele, ó. Deixa eu mostrar aqui o ladinho do rosto dele pra vocês. Aqui assim, ele deu um arranhãozinho com a unha. Então é importante a gente sempre colocar uma meinha na mão. Olha esse look, gente. Eu tô muito lindo, bem omiginho. Olha essa calça. Olha isso. Olha que lindo meu bumbuzinho. Ai meu bumbuzinho bonitinho. Aí, gente, agora que o meu umbiguinho já tá limpinho, eu tô xiloginho, eu vou tomar bebeirinha. E aí, gurias, eu não sei se vocês assistiram, mas eu postei um vídeo ensinando de como dar mamar pro nenê. Você tem que deixar o queixinho longe do peito, tá? Coloca uma fraldinha aqui, ó. E aí, ó, bota aqui e compra uma madeirinha que você quiser. Tem umas que é anticólica. Essa aqui é anticólica. O ar não entra dentro. Então ele não, ele evita cólica, ó. Espera ele abrir a boquinha, ó. Espera ele abrir a boquinha. Bota um pouquinho de leite assim no lábio dele. Ele vai abrir. Porque daí você tem que colocar o bico por cima da língua dele, ó. Ó. A linguinha tem que encaixar. Ele vai sugar em torno de oito vezes. Se ele não parar pra respirar, que muitas vezes eles não param pra respirar, a gente tem que tirar. Então aqui assim já deve ter dado mais ou menos oito goladas. Se ele não parou pra respirar, eu vou tirar. Porque o nenê recém-nascido, ele não tem noção que ele vai ficar sem ar. Então você tira e depois oferece de novo, ó. Espera ele abrir a boquinha. E conta oito mamadas, ó. Ele tá esperando, olhando. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Parou, viu? Não precisei tirar porque ele parou pra respirar. Ó. Parou, tá respirando. Leãozinho tá inteligente. Viu só? Três, parou, respirou. Então não tem problema. Caso você ver que o nenêzinho tá mamando direto, você tem que tirar a mamadeira pra ele conseguir respirar. Viu, gente? Isso é muito importante. Isso eu aprendi lá no hospital com as enfermeiras. E aí, esse foi o vídeo pra vocês, meninas. Agora eu vou tomar meu mamadinho, tá bom? Até o próximo vídeo. Curte aí, comenta, compartilha, tá bom? Você tá gostando do nosso conteúdo? Então comenta aí embaixo o que você tá achando, tá? Então tá bom. Até o próximo vídeo.